Bom para as notícias policiais pessoal, porque em Ribas do Rio Pardo, a 101 quilômetros de Campo Grande, um homem morreu esfaqueado. A suspeita é que a morte seria um acerto de contas de uma briga antiga. O Lã Martins traz as informações. Oi Verusca, muito bom dia pra você, bom dia a todos. A vítima foi identificada como Felipe Ferreira Cruz, de 29 anos. Ele que era conhecido lá no bairro, em Ribas do Rio Pardo, como Meia Lua. Ele foi morto com vários golpes de faca na região do Tórax. O crime aconteceu na rua da antiga Casa da Sopa e os moradores disseram que a morte seria resultado de uma briga antiga lá na região. Segundo a polícia, depois que foi atingido pelo autor, a vítima caiu na calçada, perdeu muito sangue, o resgate chegou a ser acionado, mas infelizmente o Felipe não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A vítima, como eu disse, era bastante conhecida lá em Ribas do Rio Pardo, inclusive ele tem passagens pela polícia. Ele teria nascido no estado de Goiás e agora a polícia civil lá da cidade tenta identificar e também prender esse autor desse crime. Verusca, eu volto com você. Um homem de 20 anos...